CERTA NOITE Que eu vou te contar essa história Ela passa as férias lá em Nova York Dubai, Barilo, Achecanco, Nicaragua Tem duas mansões lá na zona norte É uma alemã, tem um pardal pra dar água É PHD e tem pós-autorado Fala inglês, francês, alemão O meu dialeto é americanizado Eu falo porteira, porta, portão Frequenta as baladas lá no Morumbi Xandão, bala, doce, chapeleiro, bike Minha grana tá curta até pro juriti Já fico feliz tendo um mármore light O sorriso dela dispensa legenda É um crime perfeito sem testemunha Ela tem gado, empresa, fazenda A terra que eu tenho tá embaixo da unha Mesmo assim ela é previsível Gosta de flores, poesia luar Mostra que a mulher é o ser mais sensível Independente à classe social E ela me olhou, nada pude fazer Nunca rolou algo entre a gente Mesmo rolando ia ser bem clichê Fazer uma canção imitando o oriente Dizendo que a dama havia gamado Ao ver o pé rapado tocar um violão Pode ser bonito, porém os trocado Que eu ganho nem banca sua refeição Deixa como está É melhor pros dois É melhor pra todo mundo Deixa como está É melhor pra zoar Pois irmão vai por mim, essa mina engana Ela tem que pôr as coisas no lugar Enche a cara e gasta uma grana Mas só faz isso pra tentar se encontrar E no fim da noite ela chora Para, pergunte agora Seu mundo parece completo No fundo lhe falta o afeto Chega em casa e tira a maquiagem E encabura um hatch pra relaxar Seu pensamento, uma viagem Aonde é que eu fui parar? E tenta fugir desse drama Viver a vida que julgam ser dela Porém sua história é uma trama Mais complicada do que novela Ela para e olha no espelho Nem consegue acreditar Seu sorriso no batom vermelho É mero disfarce de quem quer chorar Pois dinheiro não traz felicidade É isso que o povo diz Tô vendo agora que é verdade Ela tá rica e triste, eu tô pobre e feliz Mas espero que ela se ajeite Que cure todo o seu pranto Pois sei que ela é boa gente Mas é melhor cada um no seu canto Deixa como está É melhor pros dois É melhor pra todo mundo Deixa como está É melhor pra doma Na boa Então vem pro vagabundo Então vem pro vagabundo É o melhor pra todo mundo É melhor pra todos